Incomoda você não saber para onde vai o dinheiro do seu imposto? A Força Tarefa Cidadã monitora e avalia os portais de transparência municipais para você saber onde ele será aplicado. Em 2022, avaliamos 236 portais de 8 estados e vimos que mais de 70% não cumprem a lei da transparência. Mas você pode mudar essa realidade. Sua doação de R$ 19,70 por mês pode garantir o uso correto do seu imposto. Nosso compromisso será de ajudar cada prefeitura a adequar seu portal de transparência. Porque imposto, mais transparência é qualidade de vida para o cidadão. Melhores serviços para todos. Somos seus olhos monitorando o dinheiro do seu imposto. A COE DOE AGORA R$ 19,70 por mês é um pequeno valor que traz grande impacto em sua cidade. E quem saiba mais e conheça melhor, A Força Tarefa Cidadã, um programa do Observatório Social do Brasil. Adesso... A CIDADE NO TREAS